Diretamente de JB, LC na voz, não é mentira não, arrepia danada Tô indeciso namorando a Rivinha, só que as duas também é minha amiguinha No golfe topado tô cheio de maldade, quero afinidade Atrás do baile, depois que rolar, não vai esplanar Pra amizade continuar, no sigilo perigoso a gente vai se pegar No sigilo perigoso a gente vai se pegar Safado, porra, tarado, atraso, bailão, duas blogueirinhas famazinhas do bundão Atra do cara, eles levam elas dentro do carro de cotão Olha aí Tô indeciso namorando a Rivinha, só que as duas também é minha amiguinha No golfe topado tô cheio de maldade, quero afinidade Atrás do baile, depois que rolar, não vai esplanar Pra amizade continuar, no sigilo perigoso a gente vai se pegar No sigilo perigoso a gente vai se pegar Safado, porra, tarado, atraso, bailão, duas blogueirinhas famazinhas do bundão Atra do cara, eles levam elas dentro do carro de cotão Atra do cara, eles levam elas dentro do carro de cotão Atra do cara, eles levam elas dentro do carro de cotão Atra do cara, eles levam elas dentro do carro de cotão Atra do cara, eles levam elas dentro do carro de cotão Atra do cara, eles levam elas dentro do carro de cotão Atra do cara, eles levam elas dentro do carro de cotão Atra do cara, eles levam elas dentro do carro de cotão